Hoje vamos fazer um verdadeiro pão de queijo caseiro, uma receita do tempo da minha avó, sensacional e delicioso e muito fácil de fazer. Olha só, em uma caneca nós vamos colocar 150 ml de óleo, da forma como estamos fazendo, ok? E agora vamos adicionar também 150 ml de leite, vamos colocar 150 ml também de água juntamente com os ingredientes aqui na caneca, tá? E vamos levar no fogo para ferver essa mistura então, olha só como é muito fácil mesmo para fazer. Enquanto isso, em uma vasilha nós vamos colocar aqui 500 gramas de polvilho azedo, tá? Você pode estar usando polvilho doce, mas estamos usando azedo porque rende mais, tá? E agora a gente vai abrir assim, esparramar um pouquinho. Depois que ferveu aquela misturinha, você vai colocar aqui juntamente com o polvilho, tá? Para misturar aqui com o polvilho. Pode colocar quente mesmo, tá pessoal? Vamos mexer com a espátula, com a colher, o que você tiver mais fácil. Olha só como é muito simples de fazer. Nós vamos mexer aqui até dar o ponto então dos nossos pães de queijo. Olha só como é muito fácil e simples para fazer. Você não precisa de forminha, não precisa de nada. Vamos colocar aqui dois ovos, tá? E vamos colocar meia colher de café de sal. Eu estou colocando aqui, tá? 300 gramas de mussarela ralada e meio pacotinho de queijo parmesão para dar um sabor especial nos nossos pães de queijo. Vamos mexer agora com a mão mesmo, tá? Até dar o ponto então de nós modelarmos os nossos pãezinhos de queijo. E já vão dizendo de onde está nos assistindo para que a gente possa mandar um abraço especial para vocês. Eu falo de jataizinho no Paraná e fico muito feliz em saber de onde você está nos assistindo. Olha só que massa bonita que ficou. Quando ficar nesse ponto, ó, veja só. Este é o ponto ideal então para você modelar então os seus pães de queijo. O importante, pessoal, é que você não precisa de forminha nem nada. Usa uma forma grande, tá? Unta com óleo do jeito que nós estamos fazendo. E aqui você vai modelando os seus pãezinhos de queijo do tamanho que você preferir, tá? A gente vai fazer mais ou menos do mesmo tamanho em todos os nossos pães de queijo. Fazendo as bolinhas e colocando assim na forma, tá? Separado, com espaço entre eles. Vai ficar assim na forma. Olha só como é muito simples para fazer. Fácil, né? E vamos levar por 20 minutinhos no forno a 180 graus. E aqui está os nossos pães de queijo já prontinho, quentinho, deliciosos para tomar aquele café da manhã, no café da tarde, aquele lanchinho com as crianças, com as visitas, com o cafezinho preto. Pessoal, é tudo de bom. Que você possa compartilhar também com seus amigos e familiares para que eles possam aprender a fazer essa delícia. Eu tenho certeza que quem provar o seu pão de queijo vai ficar de queijo caído. Eu vou ficar por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!